Pessoal, vamos todo mundo se recompor, porque agora é muita coisa que eu tenho que fazer. E eu já vou começar direto no assunto, tá? Só que eu acho que a luz está atrapalhando. Apaga só a luz da frente. Não, deixa atrás. Não, a luz da frente. É aí, isso. Melhorou um pouco. Eu vou pedir para alguns alunos que estão distraídos tentar prestar atenção, praia, depois você joga, se você não consegue ficar atento. Ó, o que eu vou ensinar agora é fazer conta com ângulos. Não sei se é isso que eu coloquei aqui, hora, minuto, segundo. É igualzinho, tá? Por que eu estou colocando igual? Porque é mais fácil pensar com hora, minuto, segundo, do que pensar com grau, minuto, segundo. É igualzinho, tá? Eu vou fazer ali, depois eu faço aqui. Então, vamos lá. Quanto que é 41 menos 16? Mais. Mais. 41 mais 16? 57. Quanto que é 23 mais 32? É bem graça. 55. Por isso, dá. E 40 mais 8? 40 mais 8. Então, pessoal, a soma, ela é muito simples, tá? Ah, porém, porém, olha o de baixo. Quanto que é 47 mais 33? 80, né? 80. Tá, eu vou explicar. Quanto que é 32 mais 52? 84. 84. E quanto que é 26 mais 34? Uma coisa importante para vocês entenderem é o seguinte. É uma coisa errada aqui, tá? Eu acho que eu fiz cambiado. Por exemplo, agora são 2h05. Mas se eu falasse que é 1h65, vocês entenderiam, entenderiam? Agora são 1h65. Só que a gente não fala 1h65. Da mesma maneira que eu falo 80 minutos, eu tenho 84. Então, presta atenção no procedimento. Quem quiser fazer de cabeça, tá permitido. Mas presta atenção. Eu vou subtrair 60 aqui e somar 1 aqui. Entendeu o que eu fiz? Por que que eu vou fazer isso? Porque se eu tirar 60 aqui e somar 1 aqui, é a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar 60, 85 e 20. Pessoal, quem chega atrasado, não chega conversando, não. Ó. Aqui, mesma coisa. Eu vou tirar 60 aqui e somar 1. Vai ficar 61, 15 e 20. Para quem não entendeu, deixa eu dar um exemplo mais fácil. Tá? Dá um exemplo mais fácil. Vou pôr um exemplo concreto. Ó. 13 graus. 12 graus. E 5 minutos. Mais 1 grau e 5. Não. 12,35. Mais 1 grau e 30. Isso aqui vai dar o quê? 13,65. 13,65. Não. Pessoal, a conversa é estranha. Existe 13 graus e 65 minutos? Então, eu tiro 60 aqui e somo 1 aqui. A gente vai entrar no elevador. Então, 14 horas, 14 graus, 5 minutos. Eu coloquei esse exemplo, porque esse exemplo, se eu transformar em hora, é o que aconteceu. O couro desceu. A gente saiu daqui meio dia e 35. Não saiu meio dia e 35, não. Mas faz de quando saiu. Aí eu falo para vocês. Em uma hora e meia, eu volto. 12,35. Mais uma hora e meia. Vai dar 1,65. Existe uma hora e... 1,65 da tarde? Tiro 60 aqui e somo. Entendeu? Entendeu? É, sempre as mesmas pessoas que cometem infração, pessoal. É complicado. É outro jeito. Então, o... Ah, pessoal. Ô, Braia, você consegue jogar e prestando só o mesmo tempo? Eu acho que você vai ficar distraído e não vai conseguir. Porque o Lázaro que fazia isso, começou a ficar perdido na aula. Ele esperava eu parar e jogava. E ficava começando a estimar o nosso próprio. Hã? Ele dormia. Não, jogava. Dormia e não atrapalhou o gol jogar. Ó, vamos lá. Vamos até quanto de menos agora? Ó. Vamos lá. Quanto que é 42 menos 6? 36. 30 menos 22. 8. E 21 menos 21. Zero não se expor quando é o último aqui, é o primeiro. Primeiro e o último não se expor. Isso aqui é a diferença de latitude de Muzami divisa 9. 8 minutos e 36 segundos. Tá certo? Entenderam isso? Certo? Agora, olha aqui. Olha aqui. Também é a diferença de número de Muzami. Ó. Ó. Presta muita atenção aqui, que é aqui que os anos erram. Tem a mão que estão olhando para o lado. Vocês podem achar que não, mas eu estou enxergando tudo. Ariane e Stephanie, conversa ou não? Presta atenção. 9 dá para tirar 47? Isso. Aí eu vou pedir um grau emprestado, aqui vai ficar 30. Mas um grau não tem 60... Um minuto, emprestado. Um minuto não tem 60 segundos? Só que vai ficar 69 segundos. Deu, menina, o que eu fiz ali? Sim. Isso. Ó. Isso que eu fiz... Foi simplesmente transformar 31 graus em 9 minutos em 30 graus em 69. Agora eu consigo fazer a conta. 69 menos 47, 22. 30 menos 11, 19. Ó, mas vocês continuam conversando aí, Luar. Ó, só uma coisa. Ó, ó. Tem um grupinho de alunos que todas as aulas não fazem sessão do que eu falo. Eu quero muito a presença de vocês. Só que eu quero a presença de vocês atentos. Presença distraído não adianta. Entendeu? Eu sei que não tem esforço. Aí chega na prova, é uma coisa absurda. Eu fico até vermelho de ver uma pessoa que não faz o negócio básico na prova. Dá vontade de ligar para a escola e perguntar. Por que que o aluno está nessa série? Não pode. Por que que ele passou? Ele não consegue ver nenhum risco de se sentir. Mas não é isso. É porque vocês não prestam sessão na aula. Aí, erra mesmo. Tá, então, não fica conversando, não. Porque ter aluno conversando é demais. Isso atrapalha o resto da sala. Tá, vamos fazer agora. Ó, antes de fazer a multiplicação, vamos fazer a soma e subtração, adição e subtração, com horas para ver que é mais fácil. E ao menos assim. 15 segundos mais 49 segundos, tanto faz se segundo de hora ou de grau, é a mesma conta. Quanto que é 15 mais 49? 64. 64. Já passaram a chamada, Carol? Já. Se esperar chegar todo mundo, viu? Vai tudo bem. 64. Quanto que é 23 mais 44? 67. E quanto que é 6 mais 8? Bom, agora, presta atenção. Eu vou tirar 60 segundos aqui. Ainda continuo conversando e algumas das mesmas pessoas disseram que eu somo um minuto. Eu tiro 60 aqui e somo um aqui. Entendeu o que eu estou falando? Sim. Então, isso aqui vai ficar 14 horas, 68 minutos e 4 segundos. Existem 68 minutos? Não. Que horas são? A do 68? Não tem. Então, eu vou tirar 60 minutos aqui, somar uma hora e essa conta vai dar 15 horas, 8 minutos e 4 segundos. Tá? Oi. O que é o ciclo na terra? Como um segundo na terra? Ué. É um grau dividido por 3.600. Por que você concorda que 60 segundos é igual a 1 minuto? Aqui, ó, 18, te dá para tirar 48? Não. Então, eu vou pegar emprestado aqui. Eu vou escrever mais para baixo. Vou escrever mais para baixo para dar tempo. 12, 20, 18. 12, 20, 18. 6, 45. Alguém lembra qual que era o último? Não. 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 Eu sei que, pessoal, eu sei que às vezes a gente fica cansado, mas vai uma força. Tá? Ó, de menos. De menos. Isso. Obrigado, Lu. Então, vamos lá. 18 dá para tirar 48? Não dá para tirar 18, não dá para tirar 48? Então, o que eu faço? Eu vou transformar 18 em 78. E eu vou transformar 20 em 19. Você entendeu por quê? Que eu peguei um minuto emprestado. Se eu peguei um minuto emprestado, aqui não fica 19 minutos? Só que eu emprestei. Eu emprestei o entro. É um minuto. Um minuto tem 60 segundos. Então, eu tenho que somar 60 aqui. Entenderam como é que eu faço emprestado? 78 menos 48 é 30. Agora, 19 tira 45? Então, eu vou pegar uma hora emprestado. Aqui vai ficar 11 horas. E aqui vai somar 60. 79 minutos. Entenderam o que eu fiz? Peguei uma hora emprestado. Agora, ficou fácil. Quanto que é 79 menos 45? E 11 menos 6? Nossa, tem a mão que continua conversando. Vou chamar aqui na louça, professor. Esse aqui, qualquer um tem, meu Leandro. Qualquer um. É intuitivo. É da prática. É, é da vida prática. Você consegue fazer. Para quem não entendeu, com grau, minuto, segundo, põe em hora. Na minha cabeça, quando eu era aluno, eu põe a hora, minuto, segundo. Foi? Pode ir, tipo assim. Em vez de ser só até a hora, pode perguntar também. Pode. Sim, pode. Aí, o dia, a hidrogracia, a hidrogracia, o dia, é 24 horas. Sim, exatamente. Só que, a gente não vai fazer com... O que interessa aqui, pessoal, não é o dia. É o grau, minuto, segundo. Às vezes, tem problemas, você vai cair assim. Mas, ó, isso aqui é um pouco severado, tá? Não vai ser muito comum. Não vai ser muito comum. Mas pode acontecer. Vai receber engenheiro. Pode acender a luz, por favor? Perfeito. Não adianta nada, não. Isso. Ó, vamos ver a multiplicação. Quando que é 15 vezes 6? Não é. 32 vezes 6. E 2 vezes 6? Ah, esse é mais isso. É 12. Bom, aqui é um pouco diferente. Porque olha só. Eu vou até abaixar isso aqui, confere isso um pouco para baixo. Quando é multiplicação, você concorda que não faz sentido que você tem que falar que é 12 graus, 192 minutos e 90 segundos? Então, aqui é normal. Eu vou tirar 60 e somar 1 e segue a vida. Agora, por que que aqui eu não vou tirar 60? É porque tem mais. Eu vou ter que tirar mais 60. Quanto que eu posso tirar ali? 180, que é 60 vezes 3. Então, eu tenho que saber a tabuada do 60 de cor e pensar. Então, aqui eu vou tirar 180. Na dúvida, eu divide. E aqui eu somo quanto? 3. 3. Então, vai dar 9 graus, 13 minutos e 30 segundos. Nunca tinha assinado isso que você fez, Luca. Ah, Lucas. Hã? 10 graus. É que é mais, né? Júlia, você saberia fazer uma conta dessas? Mesmo antes de mostrar, é possível, sei isso pelo raciocínio, fazer esse tipo de conta. Mas, desse jeito aqui, fica prático, não fico? Olha, a divisão é o mais difícil. Vou mostrar como é que a gente faz. Tem exame funcionário? Hã? Tem. Não, não. Tem a conversão. Vou mostrar como é que a gente faz. 8 graus dividido por 4 é quanto? 2 graus. 2 graus. Então, belezinha. 2 vezes 4, 8. Não sobrou nada, então eu vou pôr ali. 42 por 4 é quanto? 6. Ó, presta atenção. 10 graus, sobra 2. Vou explicar o que você vai fazer. E 32 por 4 é quanto? 8. Olha o que você vai fazer. Presta atenção. O Endo está muito extraído com a Paola. Não. Olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar 2 graus em 120 minutos. Como? Eu vou subtrair 2 graus aqui e somar 120 minutos. Tá aqui, ficou 0. 120. Isso aqui é enorme, desajeitado. 120 por 4? Quanto que é 120 por 4? 30. Então, eu vou pôr aqui, ó. 30. Somar. 2 graus. 10 minutos. 38. Fala atrás. Isso aí tem uma resposta. Tá. 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 Então, sobrou 2 graus. Eu fui dividindo tudo normal e ignorei o resto aqui. Aí, o que eu faço quando sobra? Eu vou transformar 2 graus em 120 minutos. Aí, 120 por 4 é 30. Aí, eu sono com o que eu já tinha. Ah, se você já saber que a conta não vai dar exata, vai precisar fazer esse jeito, você já pode subtrair, converter alguma parte antes? Pode. Se você quiser. Pode. Pode mudar. Eu fazia isso. Pode ir gambiarra e chegar no resto. Igual aquele rapaz ali é o rei do gambiarra. Você tá com sono? Sim. Vamos pra cá, por isso? Eu tô com sono. Então, vamos contar a piada do padre. A melhor piada do padre. Não. O menino ali, o super choque, pegou. Eu tava no carro e ele falou, você gosta de pavê? Como ele faz muita piada, eu achei que ele ia fazer uma piada. Aí, eu li no carro. O super choque falou assim, eu gosto de pavê. Aí, o Felipe, pouquinho, 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 não se tira tarde demais. Eu não vou aqui, ele me trouxe pra ver. Que bom. É pra comer, né? Não tá chocado na caixa. É sujar a caixa. Ó. Pessoal, só uma coisa. Às vezes eu faço esse intervalo assim, brincando, brincando, alguma coisa, pra ver se acorda. Aí, vamos voltar. 30 vezes 5 é quanto? 30 vezes 5 é quanto? Conversa não, Francine. É essa mara. 22 vezes 5. E 2 vezes 5. 5. Você concorda que 10 horas, 110 minutos, 150 segundos é estranho? Não, não. Então, eu vou tirar 120 segundos aqui. Eu vou somar 2 minutos aqui. Entenderam por que 2? Isso, exatamente. Então, aqui vai ficar 20 segundos. E aqui vai ficar 112. E ali, 10 horas. Ainda não foi o suficiente? Então, vamos tirar 60 aqui. E somar 1. Então, vai dar 11 horas, 52 minutos e 30 segundos. Tá certo? Vamos fazer 24 horas dividido por 5? 24 horas dividido por 5. Esse é fácil, tá? Tem gente distraída. Não só você, mas tem gente. Essa não devia ficar do jogo, não. Porque isso atrapalha muito. Mesmo que será fácil. 24 horas dividido por 5 é quanto? 1. Sobra 4. Sobra 4, não sobra? Agora, 4 horas eu vou transformar em minutos. Então, eu vou tirar 4 horas aqui. Eu vou somar 240 minutos. Isso aqui vai dar 0, né? 240. Quanto que é 240 por 5? 48. Então, 4 horas e 48 minutos. Hã? Porque 4 vezes 60, 240. Que são 6 horas. Sai daí! Sai! Eu não gosto de chutar cachorro. Não, não matou. Não é picuda, não. Os defensores dos animais precisam me bater. Eu só cutuquei. Eu só cutuquei. Espera aí que não foi a foto ainda. Certo, galera. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Porque... De quem é isso aqui? De quem é isso aqui? É da Madu. Dá Madu. Não acho que é meu. Ó, meu quadro vai me dar longe disso aqui. Eu me dou um apagador, mas... Não acho que é meu, parece. Tem uma outra coisa que tem a forma decimal de hora. Por exemplo, como é que eu passo 1,4 horas para horas e minutos? Vou fazer passo a passo para vocês entenderem. Você concorda que isso aqui é 1 hora mais 0,4 horas? Concorda? 0,4 horas? São 40 minutos. Não. 40 minutos? Não. Então, 0,4 horas é 0,4 vezes 60 minutos. Porque 1 hora não é de 60 minutos? 40 minutos. Ó, quanto que é o... Nossa, é a mesma turminha ali, eles não fazem o tempo inteiro conversando. Se continuar, não vai ter jeito. É a mesma turma, os mesmos alunos, o tempo inteiro conversando. E de semana após semana, já tem um toque em alguns privados. Tem que dar um toque em todos. Ó. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 hora e 24 minutos. Ó. Agora, escuta só. Isso pode ser um pouco mais complicado. Vamos supor que você tenha 2,35 horas. 2 horas e 35 minutos depois de 60 minutos? Se você for a data de fora. Eu acho que 35, não. Eu vou por 33. 35, eu tenho medo de dar exato. Ó. Nossa. Não, porque eu não consigo explicar. 2 horas mais 0,33 horas. 0,33 horas é 0,33 vezes 60 minutos. Não é? Quanto que é 0,33 vezes 60? Quanto? 19,8? É. 19,8 minutos. Ó. Agora presta atenção. Não ficou ainda 1,8? Não quero 1,8. Sim. Aí eu vou fazer 2 horas, mais 19 minutos, mais 0,8 minutos. Mais 0,8? Não é 20,60? Eu estou copiando várias vezes para ficar mais claro. Eu sei que para alguns pode até complicar mais. Mas 60 minutos... 1 minuto é quantos segundos? 60. Olha o que que deu. 9 horas, 19 minutos. Não precisa escrever tudo isso, não, tá? Pode escrever direto. 48 segundos. Entenderam isso? 1 grau, 1 minuto, segundo é a mesma coisa. Eu podia trocar isso aqui por grau, ia ser a mesma coisa. Tá? 10 horas, 20 horas, 1 minuto, segundo é a mesma coisa. Sim. Eu vou dar umas dicas. Dicas para não precisar dizer que for. Dicas. 0,5 graus. Quantos minutos são? 30 minutos. 30 minutos. 0,25 graus é quanto? Então, se aparecer assim, 72,5 graus. Você concorda que você pode pôr na prova? 62 graus em 30 minutos? Quer ver essa dica? Qual que é a metade de 45 graus? 45 dividido por 2. Não é 22,5? 22,5. Você pode pôr 22,5 e 30. Entendido isso? Certo? Isso vai acontecer. Diga, Aline. Sim? Sim. No curso de X3 tinha um pouquinho disso. Tá? O processo inverso é parecido, tá? Vai dividindo por 60, vai dividindo por 60. Deixa eu fazer uma coisa mais prática. Uma coisa mais prática. Vamos supor que você tenha que ficar, fazer alguma coisa. Eu vou dar um problema. Vai ser mais prática. Veja. Um jogo dura exatamente 60 segundos. Se alguém jogar 10 mil vezes o jogo, 60 segundos não. Não precisa ser não o Lucas Avelar, vai estragar a minha brincadeira. 43 segundos. Você vai falar a resposta. Seu jogo, Quanto tempo essa pessoa gastará? 43 horas? Bom, concorda que é muito fácil 43 horas, não. Que isso aqui é 430 mil segundos? Concorda que é 430 mil segundos? Caiu numa prova da Olimpíada Portuguesa. Caiu na prova da Olimpíada Portuguesa é o seguinte. 2.024 minutos. O minuto 2024 do ano de 2024, qual que é? Que dia que era, que hora? 2.024 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 60. Concorda? Vou tocar o segundo ali. Só que é... 430 mil segundos. Vou dividir por 60. Quanto que é 430 por 60? 7. 7, exatamente. 7 vezes 42 não é 60? Não. Meu Deus. 7 vezes 6 é 42? Então, 430 por 60 é 7. 7 vezes 60 é 420, sobra 1. 100 por 60 é quanto? 1. 1 vezes 60 é 60, sobra 40. Aí, eu baixei esse zero aqui, né? Agora eu vou baixar esse zero. 460 por 60 é quanto? 6 não. 5, 6. 6 vezes 370. 460 por 60 é 4. E 400 por 60 é 6, e sobra 60. Então, você concorda que... Sobra 40. Você concorda que 430 mil segundos são 7.166 segundos? E 7.166 minutos e 40 segundos? Concorda? Agora, vamos calcular quantas horas. Eu até vou escrever aqui. 430 mil segundos é igual a 7.166 minutos e 40 segundos. Não, não dá, não dá certo, porque sobra. Então, agora eu vou dividir por 60. O Arthur perguntou. Dá para dividir por 3.600? Só que você tem que trabalhar com o resto. Tá? 71 por 60 é quanto? 1. Sobra 11. 116 por 60? 1 também, né? Sobra 56. 566 por 60 é quanto? Uma vez. 9. 9, 60, 540. Sobra 26. Então, você concorda que 460 mil segundos é 119 horas, 26, 26, 26 minutos e 40 segundos? Concorda? Vamos ver quantos dias essa pessoa gastou da vida dela, dividido por 24, dá 4, né? E aqui, menos 96, que é 4 vezes 24, 96 horas. Vai dar 27, 27, 27. Então, essa pessoa ficou no jogo. 4 dias, 25 horas, 26 minutos e 40 minutos. 4 horas. Ok? Ok? Certo? Ok? Tem gente para fora? Não sei se não teremos gente que tira. Por agora, só quatro alunos. Irradiou-se. Quem? Vai sentar? Olha o que você vê. Não é para ficar saindo, ficar no meu tempo para o banheiro. Já falei isso de régua. Não há atenção de alguns alunos, eles estão lá para fora. Não é para ficar dormindo também, jogando, tem que seguir régua. Viu, Carol? Eu também, pessoal, hoje é um dos dias que eu mais estava querendo ficar na minha casa. Não é, estou muito cansado. Mas eu estou aqui animado, feliz por dar aula para vocês. Mas muito cansado. Não é falsidade, não? Não é falsidade, não? É só mentira. Ó. Luiz Felipe está lá fora também? Não, né? Sabe? Entenderam essa parte grau minuto segundo? Se ele tem que montar um pouquinho todo. Sabia que, uma vez, eu fiz o seguinte desafio. Quantos dias a pessoa viveu na vida dela? Tem gente, pessoal, que gritava ficar saindo. Seis, quatro, são quatro que saíram muito da outra vez. Eu falei para vocês para não fazer isso. Eu fiz o seguinte desafio. Quantos dias você viveu? Você me diz lá, não achava difícil? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar uma criatura aqui, uma sapa. Para descobrir quantos dias a pessoa viveu na vida. Aliás, pessoal, eu não sou aqueles tarólogos de mapa astral, mas eu preciso pegar alguém que saiba a hora que nasceu. Vamos ver. Ó. Lucas. Pode ver. Ó. Ó. Lucas. Que dia você nasceu? De? De que ano? Onze? É, em que hora? Quatorze e trinta. Ó. Vê. Eu quero saber quantos segundos o Lucas viveu até agora. Segundos. Ó. Primeiro. Ó. Ó. Primeira coisa. Só para facilitar. Ele não nasceu no horário de verão, tá? Isso é importante, vocês não poderiam dar uma diferença de hora. Só que eu vou esperar. Bom, então vamos fazer um esqueminha aqui que ajuda, tá? Tem alguns alunos que eu vi que não sabem fazer prova no Ligmat. Foram 45 alunos de prova na minha casa, quinta-feira. Levanta a mão quem fez. Não, foi tudo de uma vez, só. Eles foram na minha casa fazer. Alguns fugiram para não tomar café. Por que graça? Pode abaixar. Pode abaixar. E eu quero que você... Rando, ó. Que tem gente que não sabe fazer prova. Tem que escrever. Então, vamos lá. O Lucas fez o último aniversário dele nessa data aqui. Quantos anos ele fez? 24. Quantos? 24. Não. 23. Quantos? Quantos? 12. Bicho. Ou... 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 Vamos calcular os anos de cesto que ele viveu. Quais foram os anos de cesto que ele viveu? 2012. 2016. 2016. 2020. Não. Calma. Depois a gente vê em 2024. Veja. Ó. Três anos de cesto, né? Três anos de cesto que ele viveu. Pra quem não sabe que é ano de cesto, é só olhar se os dois últimos números são o último de quatro. Vai ter exceção lá em 2100. Mas lá em 2100, vocês se preocupam com isso. Tá? Ó. Tem aluno conversando. Giovana, Ana... Então, os dias que ele viveu foi 12 vezes 365, mais 3. Isso é o tanto de dia que ele viveu, no aniversário dele. Então, vamos fazer as continhas aqui. Então, no dia do aniversário dele, ele viveu 12 vezes 365, mais 3. Então, eu tinha vivido 4.383 dias até o aniversário dele. Agora, vamos ver o último mês de versátil dele. Não sei se existe mês de versátil, mas 17 de cesto de 2024. Olha, vamos fazer bonitinho aqui. Os meses que ele viveu, certo? Aqui foi, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 10 meses. Você concorda que é 10 meses? Se é do 8 até o 6, é 10. Só pode ser, concorda? Agora, vamos ver quantos dias 31 ele viveu. Dias 31. Então, 31 de agosto, 31 de outubro, 31 de dezembro, 31 de janeiro, 31 de março e 31 de março. Exceção fevereiro, que não tem 30 de fevereiro. Não tem. Tem 29, né? Então, 10 vezes 30, todo mês de 30 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos um. Porra? Quer ver o que é menos um? Eu tirei um dia de fevereiro e mais seis dias 31. Então, os dias que ele viveu até o mês versátil dele... Nossa, eu não vou fazer isso. ...foram 35. Nossa, eu sou tábio. Tá. Ô. Agora, hoje. 23. Eu tô contando hoje, porque já passou das 12h30. Então, eu contava até ontem. Até hoje foi mais seis dias, concorda? Agora, 3 dias. Então, olha o tanto de dias que o Lucas viveu. O Lucas viveu. 4.386. Mais 305. Mais 30. 9, 14. Vai um. Nove. Seis. O Lucas viveu. 4.694 dias. Puta, velho. Certo? E o senhor, Otário? E eu? Ô, Otário. Não, vai fazer o seguinte. Faz um desafio aí pra ele. Coloca quantos dias vocês... Ô, vê. Tô pra caber no quadro. Aí, ô. Tô pra caber no quadro. Ô. Shhh. Aí, eu vou multiplicar isso aqui por 24 horas. 24 horas. O Lucas viveu 112.675. Aí, eu vou pegar essas 112.636 horas e vou multiplicar por 60 minutos. O Lucas viveu 6.759.360 minutos. Fiz mentalmente. Hã? Fiz mentalmente. Agora, eu vou multiplicar por 60 segundos. Ele viveu 405.571.600 segundos até a hora do aniversário. Ó. O hora-versário. Tô aqui. Ó. Até hoje os dois. Passaram 16 minutos. Ó. Passaram 16 minutos. Então, agora são 14.46. 14.47. Mais 17 minutos. 17 vezes 60 é 1.020 segundos. Então, eu vou somar aquilo com 1.020 segundos. Então, o Lucas viveu, até agora, 405, 562, 620 segundos. Qual a hora que estiver mudando? Ele viveu 450 e 405 milhões de segundos. Eu tô achando muito. Não, é isso. Passa aí. Tá. Otávio, não. Coloca aí a quantidade de dias que você viveu e faz a gente descobrir se a gente... Só pra vocês entenderem. O Lucas precisaria de três... Se o Lucas conhecia todos os chineses, ele precisaria conhecer quatro chineses por segundo desde a hora que ele nasceu. Então, se o Lucas perguntar qual a idade dele... Ah, uns 405 milhões de segundos. O Lucas... Agora o Lucas tá com os dias contados. O Lucas... Ó, o Lucas é com os dias contados aqui. 4.694. Ô... Ô... Galera... Ó... Eu fiz esse exemplo... Porque... Olha só. Vou dar o exemplo mais fácil aí. Veja. Eu quero saber... Quantas horas... Minutos... De aula... Tem... O ensino médio... Estadual de mim. Vamos lá. Vamos lá. Veja. Ô... Ô... É... Eu juro que eu escuto gente falando que tem seis horas de aula. Mas não é seis horas de aula. É seis horas de cinquenta minutos. É seis horas de cinquenta minutos. Então, vamos lá. Ó... Seis aulas de... Seis vezes cinquenta... Trezentos minutos... Pegou cinco horas. Ou... Se o teu professor... Ficasse... Exatamente... Do início ao fim da aula. Sem nenhum atraso. Sem nunca faltar. Sem nunca dispensar mais tempo. Seria cinco horas. Sem intervalo. Cinco horas. Não. Com intervalo. Cinco horas. Vê. Vê. Duzentos dias. Vê. Três anos. São três mil horas. Certo? Três mil horas. Vamos calcular quantos dias são isso? Três mil dividido por vinte e quatro? Dá um. Menos vinte e quatro, sobra seis. Certo. Certo? 60, considerando, 60 dividido por 24, 2, sobra 12, 120 por 24, 5, menos 120, tá certo? 125 dias. Aí pensa comigo. Você fica 125 dias, ou seja, você vê que é praticamente um terço do ano, um terço de um ano, na sala de aula. Tem gente que não dá conta que o tempo que você fica em sala, o dia, você já reparou? Vamos supor, contando a recuperação dos fatos leitivos, tudo, tem 200 dias de aula, é quase metade do ano. Vocês vão para a escola metade dos dias do ano. Vocês têm quase o mesmo tanto de tempo sem aula do que com aula. O tempo que vocês ficam em aula são 125 dias. Imagine, quatro meses. Em 48 meses, você tem quatro meses de aula. Se tivesse todas as aulas, um 12 avos do seu tempo, seria na escola. Ô, eu já vi pessoas fazerem o seguinte cálculo. Tem as aulas que nós fazemos. Não, mas mesmo contando minhas aulas. Tem gente que fala assim, não sobra tempo para nada. Eu durmo oito horas, trabalho oito horas, não sei o quê, não sei o quê, vai me dar essas contas. Mas não é. O tempo que você liga na escola é um 12 avos. Um 12 avos. De cada 12 horas, você fala uma na escola. Não é tanto tempo assim, você quer pensar. Fala. Vocês já não se perdiam, não? Por quê? Vamos começar a falar de polígono, professor? Não, mas isso é na matéria. Isso é matéria. Isso é matéria. Não, isso é matéria. Ah, eu tava no quarto mais de missão. Vamos ver quantos de escola agora. Ai, a escola. Bota lá. Quanto tempo que você me virou? Não. Ô. Não porque. Não porque você tá pedindo, mas porque é o... Mas vai ser de novo, Marcos? Cadê o Ender? O Ender de novo tá saindo? Você também não vai no bairro, cara? Ô. Baixa 3, que ela bate no interpédio. Cadê a Paola? Ah, mas o que que não é louco? Nem o cachorro. Pessoal, não faz nem a hora que o Ender, o Marcos e a Paola saíram. Não, mas o que eu tô fazendo isso? Eu tô... Ô, eu tô olhando. Certo? Ô, seguinte. Cadê a lista de chamada? Pessoal, deixa eu só verificar se eu sei o nome de todo mundo, porque eu preciso estar de olho. Quem que é a Ana Maria mesmo? Pra fora. Eu preciso olhar pra saber. Quem eu vou falar é que eu já decorei. Quem que é... Falou, levanta. Falou, levanta. Fala três coisas que você gosta. É assim que fala. Quem que é Elias mesmo? Fala seu nome, sua idade. Certo. Quem... Ah, tá. Quem é... Quem é... Ah, não, isso aí também. Quem é João Miguel? João Pedro Marcondes. Certo. Quem é o Lucas da Silva Machado? Ah, tá. Verdade. O... Quem é o Lucas da Silva Machado? Ah, quem é o Lucas da Silva Machado. Tem o Nicolas e tem um outro menino de Cotelo. Tem, Heitor. Ô, sucesso. Só preciso ter noção de quem está aqui. Quem é Pedro Henrique de Montebello? E Vitor Hugo Jiruaia? Só um minuto. Quem é Davi Gante mesmo? Eu só olhar... Eu sei o nome de todo mundo. Eu vou ajudar a ser o bem-vindo. 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 Pessoal, eu acho que tem coisas que as pessoas não entendem. Ó, 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 vou repetir uma última vez, tá? Não existe autorização para ficar para fora da sala. Não existe. Inclusive, as mães estavam de fora, perceberam isso. Alunos maiores, alunos que já são veterinários, podem perceber isso. Hã? Agora? Agora? Não, escuta só. Ó, ó, eu mandei mensagem para a mãe do Enda, falando com ela, pedi falar com ele. Falei com a Paola, não falei com o Marcos, vou falar. Ó, não pode ficar para fora. É sair e voltar. Ó, tudo bem. Você saiu para fora, passou mal, eu tenho que comunicar ao pai. Inclusive, a Leandra, mãe da Maria Clara, me cobrou isso, ó. Se a Maria Clara ficar para fora, fala para mim. Se o pai não estiver nem aí, tudo bem. Inclusive, uma coisa importante. Tem alguns alunos que não passaram no nome dos pais. Eu preciso, tá? Eu preciso ter o contato de todos os pais. A maioria eu tenho. Ó, os que não tiveram respondendo, eu preciso. Ô, Guilherme. Então, não pode. Eu falei no começo da aula, não é possível que o Enda, o Marcos e a Paola estão para fora. Falei que não pode. Já deu problema na aula passada. Não tem que conversar, não tem condição. Pessoal, vamos lá. Ó. Ó. Vai. Vai. Faz preenção para quem fez a opinião. Vai. Seguinte. Ó. Dentro aí da geometria, falta eu explicar duas coisas só. Ó. Vou pedir para a nova resenha de também não ficar conversando ali. Ó. Ângulos nos polígonos e, ou, ângulos nos polígonos e, desculpa, ângulos na circunferência e diagonais. Vamos falar primeiro de ângulo no polígono, porque é mais fácil. Seguinte. Ângulos no polígono. Desculpa, ângulo na circunferência. É uma circunferência, tá? Só vale se for de fato uma circunferência. Não sendo a circunferência, não vai. Então, eu vou fazer este ângulo aqui. Este ângulo aqui é um ângulo que está tocando a circunferência, não é? Então, e gente se ângulo na circunferência. Tocando a circunferência. Não é tangenciando, não. Desculpa, não é nem tocando, é o estado de circunferência. Esse ângulo, ele pertence a circunferência, o vértice. Esse ângulo é chamado de ângulo inscrito. Guarda esse nome. O que é o ângulo inscrito? É um ângulo que um vértice está na circunferência. Você entendeu o que é o ângulo inscrito? É um ângulo que um dos vértices está na circunferência. Ângulo inscrito na circunferência. Se o ângulo tiver o centro, se esse ponto aqui for o centro, isso aqui é chamado de ângulo central. Deu de ler o que é ângulo central e ângulo inscrito? Qualquer lugar. E o central também. Desde que a ponta esteja no centro, ele pode vir para qualquer lado. Bom, agora vamos lá. Hã? Não, não tem nome. Agora, olha só. Existe um teorema que é muito importante e eu, como aluno, não aprendi na escola. Seguinte, tem uma circunferência, eu tenho ângulo inscrito. E eu tenho ângulo central, cujas pontas vão para o mesmo lugar. Tá? É o teorema das adeltas. O que? É o teorema das adeltas. O teorema das adeltas não é uma circunferência. Não. E o superchopo que tem a tua caméuina. Ó, não. Isso aqui chama teorema do ângulo inscrito. Eu só consigo assustar isso aí. Ó. Mas aí, é descrito e... Tem, veja. Quando escrito e o central, viu, Nicola, presta atenção. Quando... Giovana, presta atenção. Eu estou achando muito estranho, Giovana. Tenta olhar mais para mim, que estou falando muito para o lado. Ó. Se o ângulo, ó, tiver a mesma ponte, esse ângulo é metade desse daqui. Ah, eu quero que você me prove isso. Preste atenção. Então, se esse ângulo tem uma medida, digamos, X, esse é o dobro. Então, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Ó. Como é que chama um pedacinho de circunferência? Depois você explica. Não. Ó. Como é que chama um pedacinho de circunferência? Isso aqui chama arco. A medida do arco é dada em graus também. Certo? Pega logo isso aí. Erolação. Pou. Então, a medida do arco é em graus. Essa medida aqui é a mesma medida do ângulo central. Dois X graus. Vamos fazer uma prática que vai ficar facinho de entender. Na prática. Vou pôr primeiro os exemplos fáceis, depois eu põe e volto o simulado, que também é fácil, mas usa equação. Então, vamos lá. Exemplos práticos. Isso aí é importante, Gabriel, tem ideia de fazer a atenção. Ele não viu isso aí. A Sabrina e outros veteranos de guerra do Podemos. Sei que vocês ficam cansados, mas vocês têm que tentar ter autocontrole. Eu sei que é difícil. Vamos lá. Se eu colocar aqui, aqui mede 90... 90 não, 80 já. Nossa. 80 já. Eu quero saber a medida deste arco. 760. Vamos lá. Xiii. Vamos colocar umas letrinhas, para entender? ABC. Ó. Eu estou falando que a medida do ângulo A... Ó. Medida... Vamos colocar assim. Medida do BAC. É 80 graus. Eu quero saber a medida do arco. O BAC. Quanto que mede esse arco BAC? 60, 60. Se ali mede 80, aqui mede o dobro. Eu quero ter 60. Bem fácil, não é? Entenderam isso? Estou falando. Entenderam? Tá. Mas a minha, porque eu lembro o dobro explícito, mesmo que a diferença mediu o dobro. Não, tem que estar as diferenças. Não, nem ângulo escrito é. Ó. Ó, olha aqui. Olha esse aqui. Aqui mede 30 graus. E aqui... 30 não, tá exagerado para ser 30 aqui. 100 graus. E aqui mede 40. Aqui é A, aqui é B, aqui é C, aqui é O. Eu quero saber quanto que é a medida do arco. Eu quero saber qual que é a medida do arco AB. Eu quero saber a medida do arco BC. eu quero saber a medida do arco AC. E eu vou pôr um ponto M ali. Eu quero saber a medida do arco AMC. Quando eu quero fazer um arco diferente do caminho mais óbvio, eu põe uma letra adicional. Tá? Quanto que mede o arco AB? É isso. É isso. Então, o arco AB mede 100 graus. De acordo? Quanto que mede o arco BC? 40. 40. Agora, presta atenção. Se aqui mede 100 e aqui 40, aqui é 140. Então, quanto que mede esse arco aqui? 320. O tanto que falta para 360. Se aqui mede 140, é 320, não é? 320. limite. Certo? Outro. Outro exemplo aqui. O... Não tem nada de asa delta, tá? Parece que é asa delta. 45. Não, 35. Desculpa, desculpa. 40. Faro. Se eu não sabe. É, claro. É um complexo. Tá? Não, não é? Cás. Olha aqui. Júlia, você sabia isso? Estou perguntando para a Júlia, porque até a Júlia pode ter dificuldade. Quanto que vale x e aqui vale 70? Por que 35? Porque é a metade. Então, vejam que coisa fácil que as vezes vocês erram, porque ninguém tem ensinado. Olha aqui. Aqui é x. Aqui é 20 e não é x. Quanto que vale x? x aqui para o centro, tá? Isso aqui eu tenho que garantir que é o centro, senão não dá certo. 40 por quê? Não tá no mesmo lugar aqui? Se não tivesse no mesmo lugar, não era. Então, x é 40. Eu tô vendo muita gente boa que não tá precisando nem o som. Pedir pro Brian ficar no celular... ... Tem exercícios bem legais dessa matéria, que dá pra fazer usando o raciocínio. E... Diga... Ó... O ângulo central não é correspondente ao ângulo escrito. Não tem o mesmo arco aqui correspondente. Então, esse é igual ao dobro. X é o dobro. Tá. Deixa eu mostrar. O Matheus Dias, numa prova da UPMET, ele resolveu uma questão tacando um círculo e usando ângulo central no ângulo escrito. Era uma questão que usava semelhança de triângulo e ele fez só usando círculo. Saiu muito mais fácil. Foi. Pode. Pode ficar movendo. Pergunta boa da Carol. Ó... Eu posso ficar movendo? Pode. Eu vou mover pro lugar que você quiser. Ó... É... Eu quero mostrar isso aqui. Ó... Aqui mede 30 grãos. E aqui vai medir X. Quem vai? Não. Fala pra voltar. Não precisa ficar lá. É... Pode falar pra ela subir. Por favor. Certo? Ó... O... X. Tá enxergando o mesmo arco, não tá? Tá enxergando o mesmo arco? Não. 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 Não adianta falar. A pessoa não entende. Vai chegar numa prova, tem gente que não vai ter feito o simulado. Não entende. Qual a dificuldade de entender o óbvio? Desculpa, mas isso... Não entender a matéria é perdoável, mas não entender que tem que prestar atenção. Não. Não tem capimenta. É um negócio que qualquer um que olhar entende. Se a pessoa sai domingo pra vir aqui, não tá prestando atenção. Não tô falando delas, não. De um monte de gente. Falei... Falhou... A gente vai ficando assim, não entender. Ó... Carol falou. Pode conter? Carol... E se eu me inscrevo com esse foi nesse arco? E esse ângulo não corresponde ao mesmo arco? Quanto que mede esse arco aqui? 30. Não. 60. Então, quanto que mede aquele ângulo ali? 30. 30. Nas aulas mais avançadas de matemática, isso cai muito no BMEP nível 3. Vocês vão falar que esses dois ângulos enxergam o mesmo arco. Estão entendendo? Não. Esse ângulo tá enxergando esse arco. Esse ângulo tá enxergando esse arco. Os dois ângulos estão enxergando o mesmo arco? O ângulo sanguário. Tá? Hã? Não, mas é que aqui um é ângulo central e o outro é ângulo escrito. Se eu pegar e fazer assim, ó. Aqui vai ter 20 graus também. Sim. Semana que vem, com o GeoGebra, vou trazer o computador. Trazer. Eu mostro pra vocês. Tá? Aí, escuta só. Aí tem um emprego. Um curso público. Pra te dar um emprego. Tá uma questão de SCR, por uma questão semelhante. Que é sério, pessoal. Só olhar aqui. Não tem como não saber entender. É só olhar. Faz uma força. Tenha disciplina. Entendeu? Samara voltou? Ou seja, a Samara... Não tem cabimento. Fica lá... Mas peraí, quem tá passando mal a Samara ou o Marcos? O Marcos tá aqui, velho? Qual o Marcos? Tem outro Marcos? Qual o cabimento da pessoa ficar dando companhia com quem tá passando mal? Isso não pode acontecer. Não vou assentar, tá? Ó, semana que vem, provavelmente é o último de alguns alunos. Porque tem gente que é reincidente. Não tem condição. Vai ser o último. Não vai dar, ué. A gente vai cortar quando não tem condição. Porque ficar repetindo o mesmo problema todo o seu banco, não dá. Começando ficar de saco cheio, velho. Tem o mesmo problema. Tem gente que vem em todos os alunos e presta atenção. Quero ver na prova. Foi bem, na prova tá todo mundo perdoado. Agora, se deixa a prova em branco, não sabe fazer coisas óbvias... O Super Shopping me perguntou isso aqui. Super Shopping. Eu não queria fazer isso não, tá? Mas tá sem condição. A pessoa acha que faz o que quer. Não, agora eu sei resolver, sei eu, tá? É, agora sei? Agora... Até o moleque que tem dificuldade, foi eu sei resolver. Até o moleque sabe. Não, aí não tem graça, né? É, eu sou o que tem dificuldade no final. 3x vai lá no final. E eu tenho dificuldade. Agora... 3x chama 2x. Tem a cara de pau de me chamar de 2x. Eu não quero isso. Não como seja, né? Será que isso aqui vai dar? Bom, vamos tentar. Se não der, depois a gente... Vê. Um ângulo é o dobro do outro. Concorda? Então, você concorda que essa batifaria aqui é o dobro daquilo ali? Então, 2x mais 20 é igual ao dobro de 3x menos 90. Concorda? Uma inflaçãozinha, bostinha do primeiro grau. Aí, vamos ver ela. Tá? 2x mais 20 é igual a 6x menos 180. Tudo que é x para o primeiro menos, tudo que não é x para o segundo menos. menos 4x igual a menos 200. Multiplica por menos 1. 4x igual a 200. x é igual a 200 dividido por 4. E quanto que é? Então, agora a gente consegue descobrir cada ângulo. Aqui é o quê? 2x50 mais 20. Quanto que é 2x50 mais 20? E aqui tem que dar 60, se você vê alguma coisa errada. 3x50 menos 90. Quanto que é 150 menos 90? Não sei se vocês viram. Essa é a primeira questão de geometria do simulado. Vocês viram? Então, eu calculei o valor de x. Depois, eu tenho que calcular o valor do ângulo. Tá? Deu para entender isso aqui mais ou menos? Ok? Alguma dúvida? Depois eu vou chamar alguns alunos privados, porque tem umas coisas que eu não estou gostando. Tem gente que fala, a pessoa não entende. É regra. Estou começando a ficar de saco cheio. O Jean, cadê o Jean? Você participou do curso de verão, não é? Não foi 15 dias de aula? Quase não tinha regra, né Jean? Tinha algumas. Só que a gente... Não, lógico, é só no céu. Só as regras óbvias, por exemplo. Uma regra óbvia é que não podia ficar dormindo durante a aula. O Lázaro dormiu em todas as suas aulas. Não, ele dormia na sala, Dona. Hã? X igual a 50. Fiz a equação, cheguei em 50 e substituí. Mas boa pergunta. Boa. Não, pessoal. Porque as pessoas não entendem alguma coisa. Não, eu lá dando aula e falava para a galera, não fica mexendo a bosta do cubo mágico. Não fica mexendo a bosta do cubo mágico. Naquele lugar. Ninguém... Eu não vi um cubo mágico, mas até o fim do curso. Porque a galera... Eu dando aula, ficava ensinando o outro a fazer câncer. Eu até gostava de cubo mágico. Antes não podemos. Vê. Ó. Isso que eu vou falar para vocês, ó. É muito útil. Muito útil. Quando você vai fazer o teorema de Pitágoras. Que é uma coisa muito importante. Que é chamada, às vezes, de um pequeno teorema de Tádio. Teorema de Tádio é uma coisa mais avançada. Mais geral. Isso aqui é mais restrito. Isso aqui é o chamado de um pequeno teorema de Tádio. Seguinte. Considera metade de uma circunferência. Que radiosos. Ó. Metade de uma circunferência. Uma semicircunferência. É uma semicircunferência. Ó. Presta atenção, amigo. Aí eu vou pegar... E vou fazer isso daqui. Ó. Ali mede 90, né? É isso. Deixa eu fazer um outro. Eu podia fazer, Carol, em qualquer lugar. É sempre metade. É sempre metade. Aquele ângulo ali é 90. É só isso? Esse ângulo... Sempre mede 90 graus. Aqui mede 90 graus. Aqui mede 90 graus. E aqui mede 90 graus. Por quê? É. É. Você concorda que esse ângulo aqui mede 80 graus? Ó. E aí eu tenho um teorema importante. Todo ângulo inscrito em uma circunferência... É. É. E uma semicircunferência. Mas tem que constar na todos os pontos, eu estava. Claro. Tem que ser o diâmetro. Esse teorema é considerado um dos primeiros a ser provado. Tá? O que que diz esse teorema? Se eu pegar um semicírculo, Júlia, o triângulo que vai estar lá dentro é retângulo. Você pode usar aqui o teorema de Pitágoras. Sem que o professor fale que esse triângulo é retângulo. O professor não falou que é retângulo. Eu posso usar Pitágoras. Para quem não aprendeu Pitágoras ainda... Foi. Hã? Não. Não posso. Certo? V. Deu para entender que o ângulo escrito é metálico e o ângulo central? Não é só isso não, tá? Se os alunos fizeram N9, tem outros teoremas. Ângulos excêntricos interiores, ângulos excêntricos exteriores. Tem também o teorema de Pitágoras. Tem pontos tangentes. Mas tem outros assuntos. Isso aqui é o... Eu estou ensinando aqui, ó. Veja. Pitágoras é um curso bem resumido. Eu só ensino aqui o mínimo. Tá? Se não é um curso olímpico, tem muito mais coisa que falar. Estou ensinando o mínimo da matéria fundamental. Isso aqui é profundo. Quem quiser aprofundar, deve ir lá na internet. Vocês podem procurar ângulos excêntricos interiores e ângulos excêntricos exteriores. A Ana Lívia falou que assinou. Parece que eu não vi. Assinou. Assinou. Assinou a Ana Lívia. Eu não vi que tinha dois Marcos. Tem Marcos Paulo e Marcos Vinícius, é verdade. Oi. 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 Abre, tem. Então, então, lá. Como é que vai ficar fechado a enfermaria com aluno morando ali? Tem que ficar aberto. É 24 horas por dia nem técnico no rotom. Não sei se vocês estão de greve, porque não tem ninguém aí, né? Júlio, pode ser que cada greve não tenha gente lá. O último assunto, tá? O último assunto de ângulos de polícia. Veja, eu ensinei toda a matéria do B2.2 e do B2.3 a gente vai terminar agora. Veja. Presta atenção. Eu vou falar agora de diagonais, tá? Tem gente que acha que diagonal é torno. Não. Diagonal é tudo que liga dois P. Então, vamos desenhar alguns polígonos. Não tem compromisso desse polígono ser irregular, tá? Então, eu faço assim justamente para não achar que é irregular. Mas vamos fazer polígonos todos os polígonoos. Vamos chamar de N o número de lados. N igual a 3, N igual a 4, N igual a 5, N igual a 6. Agora, vamos desenhar as diagonais. Vamos desenhar as diagonais. Vamos desenhar as diagonais. Tem diagonal, triângulo? Não. Porque o triângulo, qualquer vez, com qualquer vez, selado, não é? Quadrilátero tem duas. Duas. Então, o diagonal aqui é zero, não tem nenhum. E aqui tem duas. Agora, vamos ver o pentáculo. Uma, duas, três, quatro, cinco, quatro. Quais? Cortado? Hã? Tá certo, isso? Aquele ali não é uma diagonal? Claro que é, acabei de falar que diagonal não é torto. Diagonal, ó, diagonal é tudo que liga um vértice ao outro e não é lado. Ó, vamos lá. Esse aí só tem diagonal, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem nove diagonal que eu sei de forma. Agora, e se eu falar de um polímero de muitos lados? Como é que eu vou falar? A fórmula. Vamos deduzir uma, sem usar a fórmula. Não precisa de fórmula. Se eu estou decorando fórmula, sem entender, não adianta nada. A maioria das fórmulas, você consegue fazer sem usar ela. Vamos lá. Eu tenho um polímero de cem lados. Tem dez diagonais ali, não é? Vamos colocar trinta lados. Vinte lados. Bom, ele tem vinte lados. Vou pôr mais uma. Vinte lados. Quantas diagonais saem de cada um dos vinte verdes? Vinte verdes. Dois. A diagonal concorda que ela vai ligar em todos os vértices, menos nele mesmo e nos vizinhos? Porque se ligar ele nele mesmo, não tem linha. Ele nos vizinhos é lá. Então, presta atenção. Tem a gente da profissão no rastrofíde muito forte aqui. Tem um monte de alunos extraídos. Ele não vai ligar nem nos vizinhos, nem nele mesmo. Certo? Certo? Então, cada um dos vinte verdes vai ligar em dezessete e outros. Concorda? Entenderam por que vinte vezes dezessete? Olha aqui. Só para entender. Aqui tem três vezes zero. Porque não liga nem nele, nem nos vizinhos. Aqui tem quatro vezes um. Porque não liga nem nele, nem nos vizinhos. Só no oposto. Aqui tem cinco vezes dois. Ó, sai dois de cada um. Aqui é seis vezes três, não é? Só que vai ser dezessete vezes vinte. Mas você concorda que tem duas pontas? Não tem duas pontas? Ela não está prestando atenção assim forte. Então tem que dividir por dois. Por que que eu vou dividir por dois? Porque tem duas pontas. Então, pode ser. Três vezes zero, zero por dois, zero. Quatro vezes um, quatro por dois, dois. Cinco vezes dois, dez por dois, cinco. Seis vezes três, dez, oito por dois, nove. Vinte vezes sete, cento e setenta. Por dois, tem oitenta e cinco. Não, não, não. É de quarenta, só que você não tem tempo. Mas quem falou, eu fui no tom. Então, aí, vocês me enganaram. Sabe o que eu estou fazendo? Igual aquele aluno que está cansado, está prestando atenção. Ó. Deixa eu ver. Ó. Vou enganar algum anúncio. Quem está precisando só não fala nada. Eu vou perguntar que eu tive isso aí. que eu ia falar que é vinte e oito, Arthur. Só o Arthur. Quanto que é sete vezes três? Vinte e oito. Ninguém caiu. Mas já fiz isso que tem aluno que caiu no vinte e oito. Sabe? Faz o teste. Faz uma resposta errada às vezes. Você vê quantos colegas não estão prestando atenção e vão cair na piada, né? Só, claro, não pode ver isso muito ou não atrapalha o professor. tá? Então, 170 diagonais. A fórmula é o seguinte. O número de diagonais é o número de lados N vezes N menos três dividido por dois. Olha, para calcular o número de diagonais, eu uso a ideia de análise combinatória. é um princípio matemático que eu não ensinei em nenhum curso do B. Infelizmente, o B foi criado antes de eu ter experiência olímpica e só no B4 começa a análise combinatória. Vou dar um exemplo. Eu tenho um tanto de aluno. Quantos apertos de mão eu consigo dar? Uai, eu... Ó. Verde. Hoje, ó, a tarde, a Lara não vê a tarde, né, que ela sem vergonha falou que vim. Vou brigar com ela. Ó, tem 83 alunos que vieram. Cada aluno, vamos supor, todo mundo vai cumprimentar, todo mundo. 83 alunos vão dar quantos cumprimentos? cada aluno vai dar quantos cumprimentos? Ô, o, o, pessoal, por que que você está conversando? Vai ser 83, vai ser 82? Não, ó, a Natália e a Fernanda conversando, toda hora que eu vai me conversando. Fala. Exatamente, João Pedro, né? João Pedro falou o que eu queria. cada um dos 83 alunos vão cumprimentar 82 alunos. mas na hora que eu conto que a Maria Isabel cumprimentou o Matheus, Matheus cumprimentou a Maria Isabel, eu contei duas vezes, não foi? Isso qualquer dois alunos, a Kathleen e a Paola. E a Paola e a Ketla é a mesma coisa. Então, por isso que eu vou dividir por dois, porque eu estou contando duas vezes. Então, isso é a ideia de análise combinatória. não tem nada a ver com o fatorial. Quer dizer, tem. Então, o número dos cumprimentos aqui é grande. Como vai ser diferente por dois para a minha frente? Como vai ser diferente por dois E o número é diferente. É, a Carol está certa que vai dividir por dois fatorial. Eu não tenho que se quando eu sou a mulher que eu estou a minha frente. Bom. porque no caso eu sou a mulher. Claro que é mulher. Não, eu não te falo quando eu sou a mulher. Eu já ouvi a dela. Bom, aonde está a chamada? Só para eu saber. Quem não assinou a chamada da tarde? Bom, porque passou muito rápido essa chamada. Depois você tem que assinar. Bom, para cá. Essa videira aqui assinou? Lucas, vai pegar a chamada para assinar? Porque eu quero fazer o intervalo um pouco mais cedo. Vai. Até a pouquinho. Ó... 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 Seguinte... Ó... Vão me ouvir. Acho que eu vou ficar em pé para ver se presta a atenção em mim. Ó... 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 Pessoal. Ó... 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 A gente tem que tentar... Deixa eu falar um negócio pra vocês. É cansativo que vocês, mas pra mim também. Por exemplo, sexta-feira, eu estava lá em Paraíso, né, a Lívia foi receber a verdade, a Lívia foi em Paraíso. Eu estava... Eu estava lá em Paraíso. Quinta-feira, teve ligmate o dia inteiro na minha casa. Eu provavelmente estou mais cansado do que a maioria de vocês. E eu estou aguentando aqui firme. Sem me distrair. Então vamos tentar ficar em silêncio e se esforçar. Eu não conversando com o colega enquanto eu estou falando. a recompensa vem, tá? Pegou a chamada, Lucas? A recompensa vem. Assina e já passa pra frente, porque eu vou dar intervalo só depois que a chamada passar. Cadê a chamada? Assina a Karen. Tá, passa pro Lucas e depois volta pra casa. Então, depois você assina. Então, eu escuto. tenta não atrapalhar a aula dos colegas. Veja, eu sei que é o ano que vem que eu passei. É o ano que vem porque está vendo um amigo de outra cidade. Eu entendo perfeitamente que isso acontece mesmo. Porém, não pode isso acontecer e você atrapalhar a aula do colegas. Porque, Jean, no curso de verão tinha mais ou menos esse tanto aqui, um pouquinho menos, não é? Tinha esse ruído desse jeito? A verdade, eu não tinha. E aí, não tinha esse ruído. Tem aluno falando agora, nesse momento. Olha lá, tô até vendo. Falando ali. E eram oito aulas, oito horas de aula por dia, segunda, sábado, duas semanas seguidas. Aí todo mundo não dormia, não dormia, porque eu dormia pra conversar. Não, não dormia, não. Um ou outro dorme, eu sei. um ou outro dormia. Carol dormiu, o Lucas Rory dormiu. Mas, ó, eu garanto, tem vários que nunca dormiram, não. Jean, nunca dormiu, não. Ó, ó, e a prova, e a prova exigia, exigia, exigia que os caras terminassem a aula cinco e meia e fosse estudar. Tinha gente, eu lembro, o Luiz Gustavo, eles me contavam, o Luiz Gustavo de Alpenas, que eu ia ter três horas da manhã estudando para acordar no outro dia, às sete. Ele ficava até, a madrugada inteira estudando. Tinha outros alunos que iam até meia-noite estudando. eu acordava assim. Ô, Carlos, eu estou conversando com a sala. Vou começar a citar o nome de quem está conversando. Aí, uma hora, duas horas da manhã, os caras estavam estudando. e não conversavam durante a aula. Claro, conversavam, mas bem menos. Estão passando as coisas. Deixa eu falar o que vai acontecer. Semana que vem, é a prova. Como vai funcionar a prova semana que vem? Eu vou chegar aqui oito horas, normalmente. O intervalo vai ter meia hora de manhã. intervalo meia hora de manhã. Depois a gente vai sair para o almoço um pouco mais tarde. Talvez meio de meia, às vezes até uma hora. Por quê? Eu vou corrigir o simulado. O que eu vou fazer de manhã? Eu vou pegar esse simulado, tá? E eu vou corrigir ele quase inteiro. Dá tempo de corrigir? Tudo? Não. Eu vou dividir a hora em três para fazer cada simulado naquele período e vou pular algumas coisas. Então, eu vou fazer isso de manhã. Vai ter a hora do almoço. E aí a gente vai começar a fazer a prova duas horas da tarde. Terminou, pode ir embora. Certo? Eu vou avaliar muito quem quiser rápido entregar a prova em branco. Não é para deixar a questão de ser tratado em branco. Não é para deixar a questão em branco. Não é. Você deixou... Não, mas você não fez. Você esqueceu, né, Gabriel? Não é para deixar a questão... Ó. Ó. Eu não fiz? Não. Eu não sabia. Se eu... Se eu... Se eu... Se eu... Pessoal, se uma questão for difícil você deixar em branco, eu vou entender. Mas se for uma questão óbvia de que eu falei na sala, eu vou pensar seriamente se a dificuldade é uma vontade. Porque é para estudar o simulado. Estudem esse simulado. Eu deixei essa questão em branco. Deixei. Deixem-me. Deixem-me. Ó. Tá. Agora acabou. Ó. Estudem o simulado e venham fazer a prova. Ó. A prova tem 60 questões. A prova funciona assim. Oi. Eu te dou daqui a pouco. Ó. Quatro questões. Ó. Quatro questões. Ô, Matheus, presta atenção. Quatro questões certativas. Cada uma valendo 1,3. A questão de escrever vale 5,2. Já prometo para vocês. Vou pôr coisas óbvias na prova para ajudar a ganhar 9. Tipo, ó. Duas horas tem quantos minutos? 6 e 20. Ó. Então, eu ponho coisas assim para separar quem não sabe nada de quem sabe um pouquinho. Só que aí tem gente que deixa em branco. O que eu encaro isso? Ô, Luiz Filipe. outra coisa, a prova vai ser mais fácil que o simulado. Garante, tá? No PDF que eu mandei no grupo, tem mais de... mais três provas e mais dois simulados. Então, tem seis simulados para vocês. Seis. Três provas e três simulados. E as provas vão ser usadas por um simulado. Todas resolvidas. se você está em dúvida, estuda aquele PDF. Tem gente que falou para mim que já estudou em tudo já. Estuda. Na hora que... Pode me chamar e me perguntar na internet que eu respondo. Ô. Na hora da prova, vocês vão fazer quatro questões de marcar X e dezesseis... Desculpa. Quatro de escrever e dezesseis de marcar X em cada prova. Então, são doze questões de escrever e quarenta e oito de marcar X. São três notas diferentes. Se você não passar, eu vou dar uma recuperação. E olha como vai ser a recuperação. Pessoal de Montebello, Areato e Divisão Nova, eu vou tentar aplicar na cidade de vocês. Vou marcar um dia à noite. Aí eu pego os monitores, deixo em Montebello, deixo em Areato e vou até a Divisão Nova aplicar a prova lá. Certo? Para aplicar tudo na mesma hora. Muzambinho, Cabo Verde, as outras cidades, faz a prova aqui algum dia à noite. Ou no final de domingo mesmo. ou sábio. Isso para quem não passar ou não vier. Olha, você só recebe o certificado desse curso, demora, tá? Tem gente que perguntou para mim, ah, vai ser, demora, mas você tem o direito ao certificado. Se você passar nas três provas, tem que tirar a nota mínima cinco. Tem que tirar cinco na primeira prova, cinco na segunda, cinco na terceira. se você tirar cinco, 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 você passou. Se você tirar nove, cinco, nove, nove e quatro, você não passou, entendeu? Tem que ser cinco, cinco, cinco. Pode, claro, tirar nove, 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 passou também. Entende? Nove, nove, cinco também passou. Melhor do que nove, nove, é melhor do que cinco, cinco, cinco. Mas se não tirar cinco, mais três, não passou. Se você estudar, você vai conseguir passar. Tem alunos aqui que têm capacidade. Agora, uma coisa que eu não quero que aconteça. A pessoa não vier porque ficou com medo da prova. Ah, eu fico bravo com isso. Não pode acontecer. Mas não fez a prova. Não fez a prova? Não fez a prova? Então, se você não vier porque é da prova, eu vou começar a levar isso em conta, tá? não é pra faltar a época de prova. A prova é necessária pra você estudar. Você vai passar vergonha? Talvez. Mas, aqui no IEF, você também vai passar vergonha se você não passar que todos os seus colegas vão ir retornar. Tá? Vai ver que você tirou cinco na redação. Vamos ver. Então, nós vamos acostumar com a prova do poder. Ó, todos os assuntos do ponto dois e ponto três ensinar. Do ponto um é mais fácil e eu encontro com vocês um mini intervalo de vinte minutos, quatro e cinco, seis voltas. Tá? Quatro e cinco. vai, vai, Tietchan. Tietchan. Tietchan.